O que é essa aqui? Oi Beste, tudo bem? Tudo bem? Ei doutor, você me deu uma tacada viu? Foi mal, menina. Olha ali, olha ali. Além de tudo ele é mentiroso ainda. Aí ó, tá vendo? Você é mentiroso, hein cidadão. Você tá bem Beste? Você andava que eu te mandei mensagem e te convidei pra ir lá na praia com nós. Você não tava. Você pode fazer um favor? Pode curtir a foto nova que eu postei aí no Instagram? Pode, pode. Curte aí, curte aí Jorgin também. O meu é Erlando. Meu nome é Erlando. Erlando, né? Erlando que se apende. Vai mentir pros presos. Meu não rapaz. O boy ali que veio bater na gente ali. O boy ali ó. Essa galera aí é fechadona com a polícia, né? Ué? Que galera. Ué, seus amiguinhos aí. Ô Mamaco, velho. Você pode me seguir também? Oxe, o Mamaco denunciando a menina. Posso, posso. Eu sabia Beste. Ô Mamaco denunciando a menina. Conta aí, você conhece os Beste aí? Conheço, são meus Beste. Qual o teu nome deles? Alô? O meu é Joaquim, o meu é Joaquim. O meu é João. O meu é Zezinho. O Zezinho. O Irlanda ali embaixo. Essa aqui é a Jade. Olha ali, olha ali o que aconteceu na garagem, galera. O quê? Olha ali, o pessoal. Olha aí, pára aí. Olha aí, pára aí. Para, para. Para você. Ai, ai, ai. O que você agrediu? O que é isso? Não agrediu o Capitão. Vai tomar. Matou, matou. Se agrediu o Capitão, vai tomar. Ele matou, não foi isso. Ai, 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 ai! Ai, estão me grudando! Opa! Estão me grudando, o que que é isso? Ai, 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 tão me grudando, o que que é isso? Vai ser linchado, vai ser linchado! Não tá cansando, mas ai, quem não to cai, ai. Que que queüss? Treino, quebrido. Vai ser linchado, você mandou você. O papel vai ficar telefonado. Sai! Sai! Eu vou gemar. Corporação, me ajuda aqui, corporação. Que que é isso? Ai! Ai, me botaram no capa... Ai! 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 Esse cara não cai não, bói. Calma aí, eu tiro, eu tiro, eu tiro. Ele não cai não, véi. Eu vou gemar, moça. Ai! 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 Ele derrubou porque ele não riu, mas não derrubou. Ai! Caraca, vou me matar aqui, galera. Que que é isso? Não! Vai! Ele derrubou o oficial. Errou! Grudaram o policial. Nossa! Que bagunça é isso aqui, cara? Oxi! É sério isso? Ai! Bora, vambora! Toma! 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 Foi quebrado, viu, mamaco. Ei, capta, você não bate no meu filho não, hein, capta. Ai, teu filho! Ai! Oxi! Ai! Oh, para o que você patifaria aí. Ei! Algema uns dois aí, ó, de cabelo vermelho aí. Algema uns dois aí. Beleza. Beleza. Isso! Não tem problema, né? Tá de sacanagem, velho. É, isso mesmo. A justiça foi feita. Já que a polícia não faz justiça, a gente faz. É isso mesmo. É. Vambora, mamaco. Vamos embora. É sério que o mamaco é vergonhoso. Não, mamaco brilha. Olha, limpando meu corpo, tropa. Vê mesmo. Caraca, o macaque é médico, filho. Ai! Ai, eu tô algemado, galera. Tô te furiço. Tô te furiço. Pô, que que é isso? Meu algemário, me agrediram, vocês fizeram nada. Como não? Como não? Olha ali, olha ali. Que isso. Mamaco que teve que me ajudar aqui, cara. Pô, tá bonitinho tu, hein? Por que que tua bundinha um pouco mais elevada, cara? Deixa eu ver. Vira de costa aí. Deixa eu ver teus... Opa, um abraço, né? Um abraço. Opa, um abraço. Pô, bonitinho tu, hein? Hum. Aí, tira uma foto aí. Tudo dois. Opa, brincadeira. Tudo mamaco, né mamaco. Tudo... Tudo然後, né... Último da vida.